Foi o que eu valho pra ela. Ela valeu muito mais que um milhão e meio. Ela é pra vida. Amar pra vida. Ela é pra vida. Ela é amiga pra vida. Felicidade, amiga, pelo amor de Deus. Sim, sim, sim. Sorriso, eu quero sorriso. Eu quero o lado de Manoel. Eu sei, não sei o que eu tô refletindo. Eu quero o sorriso que Deus tatuou no nosso rosto. Sorriso. É normal a gente, tipo assim, criar uma expectativa de perfeição em alguém, porque a pessoa passa isso pra gente. Ela passava confiança. Era uma coisa assim, plenitude, a fada sensata, né? A gente sempre colocou a Amar assim. Você não via a Amar chorando ou ela errando, assim, no sentido de até de jogo, ou brigando. Era sempre num lugar tranquilo, assim, sereno, que é lindo de ver. É muito admirável. Eu lembro que eu dei graças a Deus que essa menina tava aqui. Primeira, segunda semana, não lembro quando foi que eu olhei pra ela e falei, ainda bem que você tá aqui. Tipo, ainda bem que te colocaram nesse programa. Foi um privilégio ter vindo com ela. Perdi todo mundo que eu mais amava aqui dentro. Perdi o Dan, agora amar. Mas saiba que eu gosto muito de você. Oh, meu amor. E você pode contar comigo aqui dentro. De verdade. Eu sei. De verdade. Di, você também. De verdade. Sempre gostei de você. Sempre. Não é brincadeira. Hoje o dia foi muito ruim. E obrigado por vocês terem ficado lá do lado. Vamos ficar lá. Não quero ficar nesse quarto. Quero ver a Lu, lembrar dela. Não gostava de ficar aqui dentro. Ela brigava comigo que eu ficava aqui. A gente não vai deixar você ficar no quarto, Gigi. Eu não vou deixar você ficar no quarto. Você vai tentar colocar aí dentro, não. Pega o desodorante que ela gostava. Que mal, você gosta? Não precisa de comprar. Pega. Toma mais. Leva uma pastinha de dente também. Certo. Eu não vou ficar comprando, gastando dinheiro com essas coisas. É mais. Um protetor que você é branquinha. É um protetorzinho. Eu fico feliz por ela ter ficado. Porque, cara, é o sonho dela. Sim. E eu queria que ela saísse por questão de convivência com ela aqui. Mas eu não desmereço o sonho da menina, não. Eu... Todo mundo tá aqui, merece estar aqui. Mas olha, não é fácil. Não é fácil ouvir os ataques dela, não. É, a gente já tá, tipo, no nosso limite. Todo mundo tá aqui cheio. E o final da comunidade hippie foi marcado com a saída da Marcela. Endossado. Descanse em paz, comunidade hippie. Esse era o lugar que ela gostava tanto de ficar. Agora que elas foram me abraçar ali, eu segurei pra não falar. Não, eu não vou causar confusão. São pessoas especiais que nós conhecemos, que a gente quer levar pra vida, mas aqui dentro é um jogo, não é? Então a gente vai jogar. Vai ganhar tudo. Do nosso jeito. Ruim, do jeito que a gente é. Péssima jogadora, meu Deus. Gente, será que as merda que eu fazia de falar, de julgar, de isso que é o certo? A Marcela, eu olhava pra ela e falava, meu Deus, eu quero ser igual a ela. Eu também. Gi, você tá bem? Não. Se você precisar conversar, a gente tá aqui, tá? Vocês estão só no quarto. É porque essa questão de VIP, acaba isolando mesmo. Mas a gente tá aqui. A gente tá aqui real. Oh, oh. Oh, oh. Pick yourself back up. Seems like you're always fighting. You never need a ride.